E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como mudar a linguagem do Adobe Premiere. Então, eu abri aqui o Premiere, eu vou aqui ou criar um novo projeto, ou entrar em algum projeto, eu vou entrar nesse aqui que eu já tinha feito. Pronto, agora você vai apertar Ctrl F12, vai aparecer essa janela, você vai vir aqui do lado de console, tem esses traços, você clica, e vai vir aqui em Debug Database View, clica. Aqui onde tem esse pesquisar, você vai clicar, e vai pesquisar por Language. No meu caso, o Premiere está em português, como você pode ver aqui ele está PT Underline BR. Vamos supor que eu queira mudar para inglês, então eu digito em Underline US. Pronto, você aperta Enter, você sai do Premiere, vamos entrar novamente aqui no Premiere. Pronto, como vocês já podem perceber aqui, ele já está em inglês. Vou entrar novamente naquele projeto. Vamos apertar Ctrl F12 novamente, vai aparecer aquela janela. Você vai agora pesquisar aqui por Language novamente. E agora eu vou retornar para o português, digito PT Underline BR. Dessa vez não precisou, eu vim aqui nesses tracinhos e apertar Debug Database View, porque eu já tinha clicado nessa opção. Agora basta eu sair e entrar novamente, que o Premiere vai retornar ao português. E agora eu vou entrar no português.